Fala gurizada, tudo tranquilo? Então gurizada, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o Kimera Boost, que é um dispositivo criado pela empresa Kimera para ajudar a dar um up no sinal da sua guitarra. Bom, para esse review, eu estou usando a minha guitarra da Tajima aqui, que é uma guitarra que eu chamo carinhosamente de cobaia, porque eu até inclusive eu comprei essa guitarra justamente para ficar fazendo modificações, para fazer esses testes e esse tipo de coisa. E o interessante sobre essa brincadeira é o seguinte, essa guitarra está equipada com captadores custom picapes, e é o modelo V60, que é um modelo, se eu não me engano, da Sam Antico, então o nível de sinal dele, ele tem um som muito bacana, mas ele tem realmente uma pegada bem de guitarra vintage, com pouca saída, entende? E o que acontece? O pessoal do Kimera entraram em contato comigo, o Luiz, e falou que eles desenvolveram esse Kimera Boost, que é um boost que entra para dar aquele up no teu sinal, e ele foi desenvolvido justamente para guitarras que tem, por exemplo, captadores de baixa saída, porém o dono gosta do timbre do captador e gostaria só que ele viesse um pouco mais para a Frentex, digamos assim, entende? Então, é interessante porque você pode usar isso tanto em Stratos, como Telecasters e tudo mais, mas eu, no caso, vou usar nessa guitarra, porque os V60 da Custom Picapes, com a característica de captador vintage, eles têm pouca saída. Então, esse aqui é o som da ponte, olha a diferença que dá, até para esse review eu estou usando aqui um preamp, plugado direto na minha interface de áudio, o preamp até inclusive do RK5, do Fly Rig, do Rich Coatsen. Olha o que acontece quando eu aciono a chavinha, até inclusive é interessante mencionar que quem fez toda a ligação para mim foi o Didio Lutieria, quero mandar um abraço para o pessoal da Didio Lutieria, cara, sempre me atendendo com a máxima qualidade possível, o cara é top para caramba, muito obrigado ao Giovanni, que é o luthier chefe, digamos assim, e o que acontece? Esse dispositivo, ele vai dentro, né, do escudo e ele precisa da alimentação de uma fonte 9V, até inclusive o cabo e a fonte 9V foram colocadas atrás da guitarra, né, e a bateria coube bem certinho atrás do bloco, né, da ponte aqui, como vocês estão vendo no vídeo. Então a gente colocou ali justamente para ele ficar escondidinho, mas é uma fonte 9V para ele funcionar. E o mais interessante, Alexandre, ele funciona se a bateria acabar, por exemplo? Funciona, se acabar a bateria você volta para a função normal, que seria essa daqui, eu até nem liguei para mostrar para vocês ainda, mas você volta para a função normal e ele funciona bypass automático sem problema nenhum. Então isso aqui é bastante interessante, porque essa questão da bateria, eu particularmente, eu nunca gostei muito dessa ideia de ficar refém de uma bateria, sabe? Mas esse esquema ficou muito legal justamente porque se acabar a bateria você pode usar o som dos capes mesmo, que não vai ter problema nenhum, dá para desativar a chavinha e vai que vai, tá bom? Bom, olha o up que dá no sinal e detalhe que ele dá, chega até a dar uma cranchada no preamp aqui do plexo. Olha lá, vou ativar a chavinha. Olha o sinal como é que subiu. Olha isso, Luizão. Já deu aquela cranchada que eu adoro, cara, para tocar os Hendrix, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, já fica legal pra caramba Olha o som do braço E aí Voltou pra função normal Olha como é que fica Isso aqui é legal, cara Não só pela questão de dar esse up No som do captador Que fica muito interessante pra você que quer um pouco mais de sinal Nos seus captadores Mas também pra quando você tá tocando Você tá lá fazendo uma base, né Vai fazendo a base, vai chegar o solo Você Não precisar ter um pedal, por exemplo De pré-amp para subir, né Um pedal de volume, digamos assim Para subir o teu sinal Pra você poder fazer o solo Isso fica muito legal, cara É uma cepa de uma ferramenta Cara, muito legal Bom, Alexandre Como é que isso funciona com o drive? Eu vou ligar aqui o drive Ó, o drive do É, ó Tô usando aqui O som dos captadores normais O ganho do drive Até inclusive Ele tá aqui Deixa eu ver No 6, gurizada No 6 O interessante é que no drive Esse boost Ele acaba atuando justamente Como um boost No sinal Do drive Parece que é sona mais ganho Tirou? Ó Parece que você tá colocando realmente Um pedal de boost Empurrando o teu drive ainda Sabe, cara É muito legal Ó Sem o boost Com o boost Bom, gurizada Eu acredito que ficou Bem mostrado aí Esse dispositivo E, cara Eu achei bem interessante Pra você que busca Um recurso de boost Direto na guitarra Ou mesmo pra Dar um up No sinal dos seus captadores Porque, cara Muitas vezes você tem Um captador ali Que ele tem um som Que exige mais ganho Do teu amp Ou mesmo Uma mudança de configuração Dos seus pedais Você pode colocar Esse dispositivo Na sua guitarra Justamente pra dar Aquele up No sinal Pra, né Você não ficar Dependendo Dessa situação Entende? Mas é isso aí Ó O contato da Quimera Vai tá disponível Aqui na descrição Do vídeo Vai tá disponível Aqui E Deixe o seu like Deixa nos comentários Também o que você achou Desse dispositivo Eu, particularmente Achei bem interessante Pra quem tem uma guitarra Assim com Captadores de baixa saída Né E eu vou terminar Fazendo aquele somzinho Lembrando também Das nossas aulas Tem interesse Chama no WhatsApp Tamo junto Tchau 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 Tchau